Pessoal do segundo ano, vamos lá então resolver aquela questão que eu deixei hoje cedo para vocês como tarefa de casa, hoje dia 20 de abril, trabalhando um pouquinho sobre os poliedros, em particular vimos ali a forma de Euler, a famosa fórmula de Euler pessoal, vamos colocá-la aqui só para a gente lembrar, V menos A mais F igual a 2, vou a festa acompanhado, a fórmula que vocês viram com o professor Baia lá no nota máxima, teve uma pequena variação, ele colocou V mais F igual a A mais 2, é a mesma igualdade, a mesma relação com o detalhe que esse menos A ele mandou para o outro lado do igual para deixar tudo positivo e ele colocou uma outra frase para vocês lá, para vocês não esquecerem, mas a forma mais tradicional que vocês vão encontrar aí nos livros, é essa, V menos A mais F igual a 2, e é sobre ela que nós vamos resolver uma questão então, essa questão está na página 12, na postila 12, desculpa, módulo 69, página 79, tá, está aqui em cima marcado para vocês não esquecerem, questão de vestibular da Universidade Estadual do Ceará, questão 9, questão que é bem simples, um poliedro convexo tem 32 faces, sendo que dessas 32 faces, 20 são hexágonos, ou seja, figuras com 6 lados, e 12 são pentágonos, tá, ou seja, polígonos com 5 lados, a pergunta é, qual é o número de vértices, o cara está em vermelho aqui, ó, é isso que ele quer que você descubra? Pela fórmula, olha só, ele quer que você descubra o vértice e ele te deu a quantidade de faces, tá, mas para usar essa fórmula eu tenho que encontrar, antes de achar os vértices, encontrar aqui então a quantidade de arestas, tá, então esse é o primeiro detalhe a ser feito e depois o segundo, usando a relação. para calcular o número de arestas, nós vimos hoje na aula, o seguinte, o número total de arestas vai depender das faces, do tipo das faces, nós temos 32 faces, só que, como eu falei antes, 20 são hexágonos, tá, e hexágonos são figuras, vou fazer aqui, eu preciso lembrar, figuras com 6 lados, e os pentágonos são figuras com 5 lados, tá, então tá ali, 5 lados. Então, muito bem, então se são 20 hexágonos, então é 20 vezes 6, tá, são 20 hexágonos, cada hexágono tem 6 arestas, 20 vezes 6, mais, olha lá, 12 pentágonos, cada pentágono tem 5 lados, então é 12 vezes 5. Só que tem um detalhe, se você calcular só isso, você vai calcular, na verdade, o dobro de arestas, porque você vai estar contando duas vezes a mesma aresta. Então, sempre devemos dividir por 2, sempre fazer isso, para encontrar o valor exato de arestas, sem nenhuma repetição. Então, qual é o número de arestas? 20 vezes 6, 120, 12 vezes 5, 60, tudo sobre 2. Isso aqui vai dar, então, 180 sobre 2, ou seja, fazendo a divisão ali, pegando metade, o total de arestas desse poliedro é 20. Toma cuidado, porque tem uma alternativa com o número 90, a alternativa A, você pode achar, opa, acabou a continha, achei um valor que está na alternativa, vou sair marcando o X. Não, cuidado com o comando da questão, tá? Qual é o comando? É o número de vértices. Então, isso aqui agora já está ok e vamos calcular o vértice. Por onde vamos calcular o vértice? Pela relação de Euler. Então, olha só, V menos o A mais F, vou à festa acompanhado, tá? O V, eu quero descobrir, arestas, você acabou de encontrar, tá aqui, ó, 90. Número de faces? Estava no enunciado, olha lá, ó, 32 faces no total, 20 hexágonos mais 12, 20 com 12, 32 faces igual a 2. Como eu quero achar o V, número de vértices, eu vou deixar ele sozinho e os números todos vão para o mesmo lado e quem muda de lado, muda de sinal. O 2 já estava do lado de lado igual, permanece sem mudar nada. O 32 vai mudar de lado, então vai mudar de sinal. Menos 90, cuidado, vai mudar de lado, vai mudar de sinal. De menos para ser mais. E aí, fazendo a última continha, se eu tenho 2 reais e devo 32, fico devendo 30. Se eu chegar lá e pagar com 90, vão me sobrar 60. Então, a resposta é 60 vértices. Essa é a resposta do seu exercício, que é o que ele pediu, o número de vértices alternativa C, galerinha. Então, está aí uma questão para vocês resolvida envolvendo a relação de Euler. Então, seja da maneira que vocês viram lá com o Baia, seja com essa maneira que eu mostrei para vocês, são similares, é só o jeito diferente de escrever, mas significam a mesma coisa, tá? É só saber aplicar ali certinho os valores. Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos numa próxima. Salve, salve para vocês. Beijo no coração. Fui!